Alguém da minha audiência para conversar, vamos ver se alguém aceita conversar sobre o idioma alemão, sobre os desafios que a pessoa está enfrentando, vamos ver se essa pessoa vai aceitar conversar comigo, tem que esperar um pouquinho alguém entrar aí e eu já começo a convidar o pessoal. Tudo bem gente, vocês estão me ouvindo, boa noite, uma live espontânea aqui, porque eu quero fazer um negócio que eu nunca fiz antes, eu quero convidar alguém para entrar comigo aqui ao vivo e a gente conversar sobre sua situação em alemão para eu tentar te ajudar, então quem tiver interesse, só, eu nem sei como é que faz na verdade, porque eu nunca fiz isso antes, então só mandar um convite aqui de vídeo, sei lá, e eu vou, clico e aceito e a gente conversa sobre sua situação em alemão. Quem tiver interesse, só mandar o convite. E eu acho que eu recebo alguma notificação aqui, né? Eu acredito que isso vai acontecer. Quem tiver interesse, manda aí, beleza? Abraços da Áustria. Caramba! E você tem interesse em alemão? Morando aí? Você aprende por hobby ou está aprendendo por necessidade? Eu estou bastante interessado nisso agora, porque eu percebo que há uma diferença quando a pessoa aprende por hobby e quando aprende por necessidade. Quando aprende por hobby, a pessoa não tem aquela sensação de urgência, né? Nossa, tem que aprender o quanto antes, tem que aplicar as técnicas e as estratégias mais eficientes para aprender de uma maneira que é consistente. E já quem aprende por necessidade, se preocupa mais com essa questão de aprender aquilo que vai ajudar no dia a dia e tudo mais. Então, Ana falou que trabalha na área de saúde, enfermagem, me ajuda. Pode entrar aqui, ao vivo comigo. Clique em algum lugar aí, na tela, para você... Você envia para mim uma solicitação e eu te aceito aqui. Então, quem quiser conversar comigo ao vivo, envia... Alguém já mandou aqui. Eu vi o número 1 aparecendo aqui. Vamos lá. Anemen... Jana... Fala, Leozito! Grande amigo das antigas daqui de Dusseldorf. Beleza, Leozito? Pois é, eu já... Eu já aceitei a Jana aqui. Ó, tô aceitando e não vai não, né? Eu cliquei em aceitar duas vezes. Anemen... Tô clicando e não tá indo. Oxi, que bruxaria é essa? Não está funcionando, por que não, hein? Ó, aparece pra mim aqui, eu cliquei em aceitar. Tá? Depois aparece uma outra telinha dizendo pra eu entrar ao vivo com você. Eu clico aqui... E não acontece nada? Como é que pode? Alguém pode me mandar aí uma solicitação pra gente conversar ao vivo aqui sobre sua situação com o idioma alemão? E eu posso te direcionar, te dar uma ajuda em como você pode conduzir os seus estudos. Uma consultoria aqui gratuita. Depois, Jana, apareceu uma mensagem dizendo que você não... Que não deu certo, que não pode participar. Não entendi. Deixa eu ver se alguma outra pessoa pode mandar a solicitação. Ó, Jana, tô clicando aqui e não vai. Agora deu certo. Oi! Eu não tô conseguindo me ver. Tá. Aqui embaixo na tela. Mais igual. Tá bom. Como é seu nome? Janaína. Janaína. Pode chamar de Jana? Pode sim. Beleza. Me fala um pouquinho aí da tua história com o alemão do começo ao fim. Claro, tenta resumir um pouquinho. Lógico. Mas pode me contar sua história aí. Quando é que começou? Por que que você se interessou pelo idioma? Pode contar tranquilamente. Por necessidade também. Mas... Eu já tô aqui há 10 anos. Vim só pra estudar alemão. Tinha a pretensão de ir embora depois de um ano. Porque pensei que dentro de um ano eu poderia dominar o idioma. E aí... Você mora onde? Você mora onde? Eu moro na Alemanha. Sou aqui das proximidades de Frankfurt. Ok. E quando você veio, você achou que ficaria um ano? E você queria só aprender idioma e voltar pro Brasil, assim? Aprender meio que por hobby? Ou como é que foi isso? É que eu já venho da Espanha, né? Eu vivi no Brasil há muitos anos atrás. Mas a minha residência era na Espanha. E eu queria... Eu trabalhava com os alemães na Espanha. E aí... E eu falei, ok, vou pra fonte pra aprender o alemão. Porque você sabe que as pessoas... Você é daqui da Alemanha, não é isso? Você mora também aqui na Alemanha. Moro. Moro na cidade chamada Düsseldorf. Düsseldorf. Ok. Então, como eu trabalhava com alemães idosos, na Espanha, na área de turismo, eles não falavam inglês. Então, eu vim pra cá pra aprender. E acabei, no final da história, ficando 10 anos. Mas não tinha muito tempo pra estudar. Porque tinha que trabalhar, tinha que pagar o aluguel, tinha que fazer tudo. Tenho uma filha e tudo. E aí, foi tudo de uma vez. Só. Pra poder estudar o idioma. E eu não tive tempo pra estudar bem a gramática alemã. Então, eu faço muitos falhos nos dativos, acusativos, as junções que vai com o que vai. Eu acompanho muito os teus vídeos, porque você ensina sempre, por exemplo, a pronunciação também, que é bastante importante. E que a gente faz muito falho. Certo. E por que você acha que a gramática te ajudaria a falar melhor? Assim, a gramática seria, então, a solução, na sua opinião? Pra mim, sim. Pra mim, sim. Porque foi o que me faltou no momento que eu estava estudando, entendeu? Quando eu estava fazendo o curso de alemão, eu não tive tempo pra estudar com tranquilidade a gramática. Então, como eu falho nos artículos, como das, die, der, quando a gente faz um falho aí, você já começa, faz um falho no artikel e depois faz um falho na declinação e já faz um falho na frase toda. Apesar que o meu marido é alemão hoje, mas o tempo da gente também é tão pouco, a gente só se vê praticamente à noite, então... Tá. E quais são os seus desafios hoje com o idioma alemão? Quando você... O que é que você... O que é que você acha que é desafiador? Que você pensa, nossa, isso aqui é muito difícil pra mim, eu preciso melhorar nisso, tá sendo um desafio fazer tal coisa em alemão. O que é que é desafiador pra você hoje? Escrever bem. Escrever bem. Eu trabalho com comércio internacional, tenho que escrever, eu escrevo bastante no inglês também, mas tenho que usar o alemão. E aí é onde eu noto a necessidade da gramática, onde eu fiz um falho, uma declinação. Entendi, entendi. Podemos falar um pouco em inglês? Podemos entender agora? Eu acho que sim. Ok, super. Ok, eu falo um pouco sobre você. O que você faz em todo o mundo? Eu trabalho com a logística. Eu sou 41 anos. Eu tenho uma filha, que está chegando com dois filhos. Como é que você está? Minha filha é 19 anos. Ok. Então, o que eu posso mais? O que eu posso mais dizer? 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 Eu não gosto de skifrar, não gosto de skifrar, não gosto de skifrar, não gosto de skifrar, mas eu tenho que ir ao Skifrar com o meu irmão. Ok, faz parte. Não, não é realmente, meu negócio é o mar, eu não gosto de skifrar. Ah, é bom, que eu não gosto de skifrar. Eu acho que sim, mas eu tenho muitas vezes, como eu falo, eu tenho muitas vezes, eu tenho muitas vezes, mas eu tenho muitas vezes. Eu tenho muitas vezes, por causa das Deklination? Também, mas eu acho que também, no meu antigo, após meu trabalho, eu tenho muitas vezes, mas também, Eu uso muito o idioma em inglês na minha trabalha, mas eu acho que esse conversa, esse almoço com pessoas que falam alemães, que falam alemães. Eu também não sou o Brasil, porque eu tenho um par de amigos em Alemães, que eu trabalhei com eles, mas minha criação é de Spanio, Sudamérica... Talvez isso seja um problema, ou não? Não, então quando eu falo em Spanio, nós somos misturados, então nós falamos em Alemães. Ok, ótimo. Eu não tenho um grupo em que as pessoas falam português ou em Spanio. Minha filha fala hoje em dia mais alemães do que em Spanio. Por exemplo, meu irmão não fala português. Então, meu Alltag é realmente alemães. Mas eu acho que meu problema é que eu aprendi errado. Habe? Habe? Uhum. Eu falo um pouquinho em português agora, para o pessoal entender. Talvez tenha gente que não esteja entendendo, não sei. Pessoal, vocês estão entendendo? Quem é que estava entendendo, fala sim. E quem não estava entendendo, fala não, só para eu ter uma média aqui. É o seguinte. É bem interessante, porque realmente seu vocabulário é ok para você se virar no dia a dia. E está faltando justamente a parte gramatical. Então, quando você falou primeiro da gramática, eu fiquei um pouco com o pé atrás, porque normalmente é o oposto. As pessoas viciam bastante na gramática e aí elas conduzem um estudo com a metodologia errada e travam bastante ali nos primeiros anos pensando o tempo todo em gramática. Não quer errar nada da gramática e não falam alemão, porque fica travando o tempo inteiro. O seu caso foi mais ou menos o oposto ali, né? Você não estudou tanto gramática naquela época, foi trabalhando, se dedicando, foi convivendo aqui na Alemanha, etc. E você hoje consegue se comunicar, consegue se virar, mas agora está precisando da gramática para lapidar seu alemão. Então, seu caso, na verdade, é claro que é o caso possivelmente de muitas pessoas, claro, mas eu acho que a maioria tem dificuldade de se comunicar em alemão, dificuldade de falar em alemão e travar o tempo inteiro. Você não fica travando toda hora, entendeu? Você bota para fora e o que acontece são erros ali de declinação, de conjugação de verbo, que eu percebi. Por exemplo, quando você foi falar assim, ah, no meu dia-a-dia, na minha rotina, você teria que declinar, por exemplo, in meinem alltag, no caso com M, no caso do dativo e tal, e aí você não declinou assim, aí eu percebi. Conjugação de verbo, percebi. Eu fui percebendo erros gramaticais mesmo. Mas olha que interessante. Em relação à posição das palavras na frase, quando você falou nebenzetze, né, que é quando você coloca os verbos lá no final, ou quando você formou hauptzetze, com conectores tipo aba e tudo mais, você falou tudo certinho. Então, eu estava aqui conversando com você e observando tudo o que você estava falando e analisando o aspecto gramatical que foi o que você reclamou no início. E isso é uma exceção, assim. Poucas vezes, ao longo da minha experiência como professor, as pessoas conseguiram se diagnosticar corretamente. Pouquíssimas vezes. A cada 100 pessoas que eu converso, uma consegue dar um diagnóstico correto sobre si. No seu caso, você deu um diagnóstico correto sobre você. Bem interessante. Você sabe realmente que você está precisando. Está precisando da gramática mesmo. Verdade. Eu já pensei. E qual o que você me recomendaria para eu poder sair? Porque eu me sinto, às vezes, em um limbo. Porque eu leio em alemão e eu entendo tudo. Eu entendo o jornal. Eu trabalho com telefone também. Eu trabalho com empresas alemãs e tudo. Eu entendo 100%. Eu não entendo 100%, porque para nós que somos estrangeiros e chegamos aqui como adultos, não entendemos 100%. Mas eu diria que eu entendo 95%. É 90 a 100%, né? É 90 a 100%, 90 a 100%. Ah, é isso. Mas eu não encontrei ainda a solução para eu corrigir esse falho. Como que eu vou sair desse limbo? Porque para mim é um limbo. Eu não consigo avançar nesse ponto, nesses mesmos falhos que eu aprendi mal. E é difícil para eu pensar no momento que eu vou falar. Não é IN. Eu sou IN. Não IN. Se não IN. É dativo. Então, IN. In my name. Eu sei mais ou menos a fórmula. Mas no momento de colocar a prática, eu passo por cima disso. Entendeu? Entendi, entendi. Eu acho que a técnica não. Não sei se isso é uma... Não sei se você pensa exatamente que ah, vou usar essa técnica ou ser uma coisa meio que automática. Mas como você faz, é maravilhoso. Porque você se preocupa com a comunicação e não com as declinações. É claro, por que é importante você corrigir? Porque você sabe muito bem que você vai depender do cargo que você tenha no trabalho ou quando você vai escrever um e-mail sério. É claro que é importante você escrever bem. Quem está recebendo seu e-mail, ele vai acabar te julgando pela sua escrita. Isso é óbvio. A pessoa não te conhece pessoalmente. Mas vai ler e fala assim, nossa senhora, quem é essa pessoa e tal? Às vezes nem sabe que você é estrangeiro. Talvez saiba pelo sobrenome, mas se tiver sobrenome alemão porque casou com um alemão já nem entende o que eu quero dizer. Então, realmente, é importante escrever bem, falar corretamente. Para quem está no começo, é engraçado que eu estou conversando com você agora e eu estou conversando sobre um caso muito específico. Eu estou conversando com alguém que já mora aqui há vários anos, já se comunica em alemão, já é independente e precisa lapidar. Se eu estivesse conversando com um iniciante, eu ia estar falando outras coisas. Eu ia estar falando outras coisas e outras coisas. No seu caso, realmente. Aí, vamos lá, direcionar aqui a sua... Responder diretamente o que você está precisando. Avili, como é que eu faço então para... Está podendo falar? Ainda está, né? Sim, 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 sim. Beleza, beleza. Avili, como é que eu faço então para melhorar a minha gramática? Eu recomendo você ler um tema gramatical ao tentar entender e fazer os exercícios relacionados àquele tema gramatical e começar exatamente do A1. Começa do basicão mesmo e vai progredindo gradativamente até chegar no nível no mínimo, no mínimo, B1. Mas eu acho que no seu caso vale a pena, já que você precisa escrever mais e tal, vale a pena você ir no mínimo até o B2, no seu caso. E você aliar isso, escrever em alemão com frequência, começando em forma de diário, porque é muito fácil para a gente falar sobre a nossa rotina, sobre o que a gente fez ou deixou de fazer. Porque se você ficar ah, vou escrever sobre o quê? sei lá, para te ajudar eu poderia te passar uma lista com sei lá, 100 perguntas e aí cada pergunta geraria ali uma possibilidade de você escrever um texto. Mas não há essa necessidade toda, desde que você escreva sobre sua própria vida. O que é que você fez, com quem você conversou hoje, quais são os seus intuitos para a semana que vem, quando é que você vai viajar, se o marido falou tal coisa, sua filha foi danada em algum momento e você teve que falar com ela para não ser danada ou não sei o quê, não sei o quê. Você consegue escrever em forma de diário, mas o ideal é que você tenha alguém para corrigir e te explicar cada regra gramatical, explicar a questão das preposições, dos casos alemães e como você já já tem independência no idioma, para você é bem mais rápido do que alguém que está começando, entendeu? Eu gostei da dica, gostei da dica. O meu marido também falou para mim que eu tinha que escrever e-mails para ele, para ele me corrigir, né? E eu também já pensei em começar do zero, eu ia começar outra vez do zero só para pegar a gramática, no caso, e aí eu estive com um professor e ele falou para mim assim, ai, não, não faz sentido você começar, porque eu tenho, nos testes, eu tenho o diploma do C1. É, olha só, tem como... Sua câmera... Eu estou vendo só o seu olho, sua testa, tem como abaixar mais. Assim? Preciso te ver. É porque eu não... Como eu não estou me vendo, por isso que eu estou assim... Ah, tá. Beleza, a gente está te vendo agora melhor. Desculpa. Sem problema. Então, eu consigo... Eu tenho até o C1. Eu tenho o diploma do C1. Eu estudei depois que eu já tinha passado daquela loucura, porque quando minha filha estava muito pequena eu não tinha muito tempo para estudar. Eu só fiz até o B2 e depois que ela estava um pouquinho maior, aí eu fiz o C1. No caso, eu estudei bastante gramática, mas no justo ponto que eu me perdi da gramática, que foi aquele ponto lá de trás, que foi do... Eu acho que foi do A2.2 até o B1. É esse pedacinho dessa gramática aí que me falta. Que foi onde eu não tinha tempo. Eu trabalhava muito. Eu tinha um trabalho foresight e um mini-job e tinha uma filha e um cachorro. Não tinha como. E tinha que estudar. Eu fiz curso intensivo de três horas e meia todos os dias. Então, foi muito complicado. Posso fazer umas perguntas aqui básicas? Sim. Do A1, só para eu ter uma noção aqui. Ok. Faz umas perguntas simples mesmo. Como é que você fala vocês em alemão? Vocês? Isso. Genal, tem alguma outra possibilidade? Ou só essa? Pois? Então, você está querendo dizer o quê? No dativo? Não, não. No nominativo. No nominativo. Como sujeito ali da frase. Ia? Ia, correto. Correto. Tem outra possibilidade? Ou você acha que não? O Z? O Z? Correto. Aquele Z formal pode ser o senhor ou a senhora, mas também os senhores ou as senhoras. Show de bola. Bora para a próxima pergunta. Pensa aqui, no começo eu estou pensando em conjugação e verbo, mas aí... Ah, vamos lá. Hum, hum. Mas eu acho que você já sabe isso no piloto automático. Se eu perguntar, vai ser com a mentalidade de professor. Eu ia perguntar sobre verbos modais. Qual a diferença, por exemplo, de zollen e nussen? Mas o musen é uma necessidade. Você tem que fazer aquilo ali. E o zollen seria você deveria fazer. Algo que é recomendável, né? Por exemplo. Os narraus o guia. Os narraus o guia. Ou seja... Os narraus o guia. É diferente, né? Então, é... Um é recomendação, o outro é... Tem que fazer isso. Não tem escolha, não. É obrigatório, exato. Exato, show. Não, é realmente essa parte básica, assim, você vai saber toda. Quando fala assim, ah, acusativo, dativo. Você saberia explicar isso? Ou para você, tipo, meu Deus, não sei explicar nada disso? Vamos falar do acusativo. O que é que é isso? Para que serve? Como é que você identifica isso? Como é que você usa isso? Eu aprendi assim, que o acusativo é quando você está falando diretamente de algo. Ou de alguém, né? Explica mesmo. O algo. Essa explicação para mim é terrível. Eu sei mais ou menos colocar ela em prática. Mas para fazer essa explicação que dá um professor, fica complicado para mim. Ah, por exemplo... Não sei explicar agora. Não precisa explicar, mas fala assim, vai no axômetro ali. Ah, eu acho que é isso. Dá um exemplo. Vai do seu jeito, entendeu? Acho que é acusativo. Acho que é acusativo. Para formar uma frase em acusativo. Por exemplo. Exato. Eu travei agora. Estou perdido. Estou perdido. Eu tenho que formar. Eu estou perdido. Eu sei que tudo o que é o den é o acusativo e o dem é o dativo. Por exemplo. De novo? Desculpa. Desculpa. Fala de novo, por favor. Por exemplo. In den... Não in. Porque in não vai com acusativo. Vai também. Em que posição? Não. Não é posição. O in também pede acusativo. O in é uma... A gente chama de vexel preposition. Que é uma preposição que pode pedir os dois casos, né? E aí, quando você usa in, envolvendo um deslocamento ou mesmo mudança de direção, você usa... Que não? Então... In de achula. Não. In de achula é vo. Dativ. In de achula. Vobestu. In de achula. Acusativo. Porque o acusativo vai... Não é o deslocamento. O acusativo... Desculpa. O dativo não é o deslocamento. O dativo é... É onde? A posição ali. Onde você está? In de achula. In de achula. Não. Agora, se eu falar assim, ó. In de achula. In de achula. In de achula. Acusativo. É porque é o de movimento. Não é isso também. Não. Não é o movimento. É o deslocamento. Tem que tomar cuidado com isso. Muita gente fala movimento. Não é movimento. É deslocamento de um ponto A para um ponto B e os dois locais são diferentes. Por isso que muita gente acha que a frase assim, ó. Se eu falar assim, ó. Istigea. In. Den. Com N. Park. Se eu perguntar isso para qualquer aluno ali de B1, eu vou falar essa frase tá errada. Istigea. In. Den. Com N de navio. Park. Mas por que a pessoa acha que tá errada? Porque ela acha o seguinte. Ravilha, eu tô falando eu vou para o parque. Beleza. Se você tá falando eu vou para o parque, realmente é in den. Porque você tá se deslocando do ponto A para um ponto B. Você tava em casa e tá falando que tá indo pro parque. Mas eu posso... E se você quiser falar assim, ó. Eu estou andando no parque. O local não mudou. O local é o parque. Continua sendo o mesmo. E eu posso usar o verbo game com o sentido de andar. Então eu posso falar. Istigea. Was machst du? Istigea. In. Den. Park. O local é o mesmo. Ok. Eu estou dentro do parque. Ok. Faz du? Então... Eu tinha esquecido dessa coisa de... Do deslocamento. Exato. Então não é uma questão de... É... Movimento é acusativo. Não. Esse raciocínio, inclusive, só vai se aplicar de deslocamento, de localização, quando você estiver usando uma dessas nove preposições, que são chamadas de vexel prepositioning. E aí tem um macete para você memorizar essas nove preposições, né? Então... In. Aí tem... For. Meden. Faz tu? Aí tem... Ah, não. An. An. Aqui é an, aliás. Meden. Você separa a mão. Iba, genau. Essas nove preposições elas perdem os dois casos. E aí você... É... Vai mudar o caso ali a depender... Se é deslocamento, se é localização, se é uma questão temporal também, né? Van plus dative. Então se eu falo assim... Quando? In. Zeptenba. Então... In. Zeptenba. porque o van, que é o quando, também pede ativo, mas enfim vamos entrar na questão gramatical não, mas a questão do acusativo que eu te perguntei, agora eu vou falar um pouquinho olha que interessante se eu chegar pra você e falar assim ô Jana eu tenho se eu só falar isso o que você vai falar depois? se eu falar só isso, ô Jana, eu tenho eu vou ser se eu falar pra você assim, Jana é, eu tô comendo o que você vai falar em seguida pra mim? isso não, 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 se eu falasse assim ô Jana, é, você não me perguntou nada, eu só falo pra você assim Jana, eu tô comendo você vai me perguntar, mas o que? o que você tá comendo? ou então, Jana, tô bebendo o que? Jana, eu tô fazendo Jana, eu tô fazendo você vai perguntar o que, né? então, é o seguinte a maior parte dos verbos alemães então, vamos fazer uma uma questão hipotética aqui supondo que a língua alemã tenha mil verbos tem muito mais mas aqui é uma coisa hipotética a maioria pede o acusativo por quê? o que é que é o acusativo, na verdade? é a comidinha do verbo você usa um verbo e o verbo, ele tá precisando de um complemento de uma comidinha dele então, tem o sujeito então, eu como eu como mas aquilo que eu tô comendo é o tal do acusativo eu bebo aquilo que eu tô bebendo você tem que colocar no acusativo é o acusativo na realidade então, o acusativo nada mais é do que a comidinha do verbo aquilo que o verbo pede e se você não colocar o acusativo muitas vezes a frase vai ficar vazia pô, mas peraí tá vazio aqui coloca alguma coisa aqui não então, se a gente tiver isso em mente ah, então quer dizer que a maioria dos verbos pede o acusativo já ajuda já ajuda o outro raciocínio é ah, então quer dizer que o acusativo vai ajudar quando eu tiver usando um verbo e eu sentir que o verbo ele pede algum complemento e esse complemento provavelmente vai ser o acusativo esse raciocínio também vai ajudar é quando você fala assim oh, 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 ich erzähle eine Geschichte o verbo erzähle eu conto eu não conto alguma coisa eu não tenho que contar uma história contar alguma coisa pede o acusativo então, quando eu conto você o acusativo é isso é a comidinha do verbo percebe? então, é por que que eu não abordo muita gramática nas redes sociais? porque isso é o mais do mesmo tá todo mundo o tempo inteiro abordando gramática e é claro que no meu treinamento eu tenho um treinamento no meu treinamento eu abordo gramática, óbvio e explico de uma maneira muito clara e simples na linguagem do povão por que que eu não abordo isso nas redes sociais? porque a galera vai continuar viciada em gramática o tempo todo as mesmas coisas preposições do dativo não sei o que lá tzu, blá 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 porque tá todo mundo falando das mesmas coisas o tempo inteiro e aí eu quero trazer a olhada das pessoas pro alemão da vida real você que mora aqui eu que moro aqui e boa parte da minha audiência que mora num país de língua alemã sabe da necessidade que é você conseguir falar uma frase ó, porque olha só que interessante eu dei esse exemplo numa das lives ontem, antes de ontem não sei você tá no supermercado olha que interessante que eu vou falar agora você tá no supermercado quando você tá no supermercado você fala assim do nada uva maçã sal não, você não fala nada disso você vê a uva e compra não é isso? você não fala a palavra uva você não fala a palavra carne ou maçã você tá lá no carrinho sozinha carninha a galera é doja do nada falam carne uva aí em voz alta né? você não fala isso o que é que você fala no supermercado? o que é que você costuma falar em alguns momentos não toda vez que você vai no supermercado mas o que é que você costuma falar no supermercado? me fala uma frase oh my god eu não sei apfel ou eu devo cartofel comprar knoblau na interação com outras pessoas tem outras pessoas no supermercado lá o que é que você costuma falar? vou te dar um exemplo você tá na fila você olha pra trás e vê uma idosa com pouca compra o que é que você vai falar pra idosa? peraí que a conexão falhou um pouco fala de novo por favor eu pergunto pra ela se ela quer passar na minha frente então isso acontece bastante com pessoas que tem um pouquinho de compra a gente tá com um carro ali principalmente o Aldi que você conhece Lider que esse supermercado tá sempre cheio olha só qual é a frase mais útil no supermercado? gehen Sie ruhig vor oder ich mag äpfel ich denke gehen Sie ruhig vor é mais útil correto? qual é a frase mais útil no supermercado? você tá tentando passar no corredor tá um pouquinho apertado tem ali uma família parada conversando você quer passar você tá com pressa naquele corredor e aí você chega pro pessoal e fala assim é kan ich duis ou da daft duis qual é a frase mais útil? essa ou a frase oh ich muss flash kauf né qual é a frase mais útil dentro do supermercado? então aí a gente começa a perceber peraí então dentro de um mesmo tema eu poderia citar aqui médico eu poderia citar qualquer tema transporte padaria restaurante eu poderia citar todos os temas e falar pra você o que é uma aula eficiente e o que é uma aula ineficiente uma aula eficiente é toma aqui um treinamento que funciona como uma ferramenta pra você tirar um elefante das costas todos os dias isso é uma isso que é ah não agora o mesmo tema um treinamento eficiente vamos decorar um monte de palavras isoladas e falar como é que fala mesa em alemão blá 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 aí você fica decorando um vocabulário de restaurante com palavras soltas e um outro exemplo que você não vai usar vamos decorar gente o vocabulário de supermercado aí bota um monte de nome de fruta não estou dizendo que você não deve saber o nome das frutas é óbvio que é importante saber mas aliado a isso tem que ter um treinamento que vai te ajudar a ser livre a viver plenamente no país de língua alemã enquanto você não ter esse olhar você vai ficar patinando vai fazer curso de alemão em dois, três, quatro anos e vai olhar pra trás e falar assim pô gastei sei lá três mil euros em curso tradicional e não sou independente no dia a dia o que é que aconteceu aconteceu isso e outras coisas também e outras coisas mas isso aí eu conheço bem porque eu posso te dizer que quando eu cheguei aqui eu só falava em inglês espanhol e aí eu comprei na época um livro bem pequeno compacto do espanhol para o alemão e eu aprendi justo as frases que eu necessitava então quando eu estava aqui há três meses as pessoas pensavam que eu já vivi aqui há muitos anos eu não entendia muito bem o que as pessoas estavam me dizendo tinha que me responder exatamente sim ou não eu estava aqui como eu estou te falando há três meses e aí eu podia falar o que é que eu queria eu podia me expressar mas eu não entendia muito bem se os alemães começassem a falar no tempo deles e falasse se eu perguntasse vamos fazer uma suposição eu quero comprar pão onde tem uma padaria ele dissesse ali direita esquerda eu ia entender ou se eu dissesse passa o ônibus aqui e ele dissesse sim ou não eu entendi se ele falasse muita coisa e colocasse o sim ou não no final eu já ficava perdida porque eu não sabia muito bem o que ele tinha falado mas o que eu posso dizer é que esse método de a gente ter as frases para o que a gente necessita no dia a dia eu achei que foi o método mais rápido de realmente falar o idioma de falar o idioma mesmo quando eu não tinha base mesmo quando eu ainda não tinha conquistado a gramática eu podia me expressar eu podia me comunicar exatamente e aí as pessoas tem que se atentar para isso inclusive eu estou preparando até dar um recado para a galera eu estou preparando três aulas um evento na verdade com três aulas gratuitas para as pessoas entenderem como falar alemão com confiança no dia a dia então quem tiver interesse em se inscrever para esse evento só digitar aqui agora quero só digitar quero que eu vou te mandar um convite agora no direct bom que funciona automaticamente eu já te envio um convite e tudo mais você consegue se inscrever é um evento voltado para as pessoas que precisam aprender alemão no dia a dia é um evento para quem quer mudar para a Alemanha ou para um país de língua alemã ou para quem já mora aqui e ainda não é independente no dia a dia né é claro que é importante quando você está se dedicando ao idioma é fazer um trabalho é holístico holístico é uma palavra bonita holístico e tal mas é um trabalho completo como assim um trabalho completo quando você estiver se dedicando no seu caso é diferente inclusive até falei isso hoje na live que você é um caso específico mas para geral é estudar todo dia um pouquinho de gramática trabalhar um pouquinho de compreensão auditiva com texto com áudio do dia a dia com tema prático do dia a dia com treino específico também de texto com áudio vocabulário treinar vocabulário você pode usar o Anki que é um aplicativo e esse você vai trabalhar o Anki para aumentar seu vocabulário e você tem que colocar frases úteis imagine só olha só Jana é Jana mesmo né porque eu estava com medo de falar e falei sabe que eu esqueci mas é Jana né sim imagine só você ter mil frases no Anki Anki é um é tipo funciona como fichas fichas virtuais né mostra ali primeiro em alemão depois a resposta em português ou o contrário imagine só você ter ali mil duas mil frases só frases úteis e você todo dia está estudando essas frases e tal para aumentar seu vocabulário então se hoje você que está ouvindo a gente aqui está estudando você vai para o curso de alemão e aí você faz um tema gramatical e para nisso aí e você acha que você está arrasando não já fiz exercício de gramática fecha o livro e não faz mais nada vai consumir conteúdo em português saiba que você está estudando de uma maneira muito ineficiente você está só perdendo tempo e dinheiro você vai ficar aí dois, três anos só capengando gastando dinheiro achando que está certo mas não está a Jana pode falar um pouquinho sobre isso que mora aqui há bastante tempo isso está correto Jana? não número um né esquecer um pouquinho aí do ideou mamãe esquecer um pouquinho não esquecer mas colocar um pouquinho aí no gelo os amigos e o ciclo que fala português para mim para mim é o primeiro quando eu quero estudar estudar um idioma eu falo cinco idiomas então sempre quando eu quero aprender um idioma a primeira coisa que eu fazia era totalmente me afastar do ciclo de toda língua que eu falasse sem esse ponto aí não dá para avançar vai ficar vendo o YouTube vai ficar vendo o Instagram em português escutando a música do Brasil que é muito boa por suposto lógico não posso dizer outra coisa mas não dá a televisão não pode estar em português o rádio não pode estar em português o Instagram começa a seguir lá os estrangeiros que vai falar o idioma que você está falando se o ouvido e a cabeça não e o olho não for tudo é um conjunto você tem que pensar você tem que escutar e você tem que falar e aí tudo junto deixa eu te contar um negócio interessante em relação a isso eu fiquei radical vários anos pessoal me indicava como começou a moda de podcast na internet porque no Brasil é muito famoso tem o flow podcast não sei o que lá podcast você sabia que eu vim descobrir isso ano passado eu acho que tem tem mais anos que tem isso eu vim descobrir ano passado por quê? porque eu não consumia conteúdo em português então alguém falava assim velho tem um episódio maravilhoso lá não sei o que de psicologia que tu vai gostar aí eu de quem? ah de fulano de tal aí eu poxa em português não quero não vou querer ver por quê? quero consumir conteúdo em alemão então já já fluente no idioma já mandando bem já dando aula mesmo assim eu tinha uma resistência para consumir conteúdo em português justamente para viver o idioma ali eu moro aqui eu quero viver o idioma o tempo inteiro e tal mas de um tempo para cá eu cedi um pouquinho mais e vejo uma vez ou outra alguma coisa em português e tal mas se você precisa adquirir essa independência no idioma e tudo mais para mudar de vida para ter um trabalho melhor para conduzir uma vida mais plena aqui para deixar de depender de alguém é importante você entender que isso é uma fase da sua vida entenda só isso velho é o seguinte durante uma fase da minha vida é foco vai doer talvez tu vai chorar eu chorei talvez tu vai chorar de ansiedade de frustração porque não está dando certo muita coisa só que olha só que interessante a Jana vai vai provavelmente concordar porque ela fala outros idiomas também olha o que acontece a parada é tão louca que um dia você está morrendo de medo e você está frustrado porque você tentou falar uma frase base que não conseguiu aí você vai emocionar você perde o dia porque você pensa caramba não conseguiu falar aquela frase e cara será que eu estou aprendendo mesmo? não estou nossa é foda não estou aprendendo vem aquela vontade de desistir você está mal no outro dia você entende uma coisa que te falaram você consegue responder e falar até um pouquinho mais do nada sua autoestima explode você não eu sei mais do que eu acho que eu sei velho tem que tomar cuidado com essa questão emocional não é Jana? tomar cuidado com essa questão emocional porque se você crê o tempo inteiro que não estou evoluindo apesar dos meus esforços eu não consigo aprender por causa da idade eu não consigo aprender porque acho que eu sou burra não sei o que velho isso é auto-sabotagem esse negócio de idade ou de que é burra para aprender não sei o que é auto-sabotagem o que você tem a dizer sobre isso? desculpa mas eu acho que no idioma alemão a gente passa eu conheci várias pessoas que estavam estudando o idioma e sempre eu acho que no começo lá pelo A2 a gente tem uma sensação que não vai aprender o idioma porque eu tive essa sensação que eu nunca ia falar esse idioma na minha vida eu cheguei a ter essa sensação e você fala não vou aprender isso nunca na minha vida eu queria queimar todos os livros o meu apartamento era cheio desses papelzinhos pegados porque era por conta do vocabulário eu pegava tudo meu apartamento era completo pegado sabe? eu estudava bastante mas chegou um momento que eu tinha uma sensação que não evoluía entendeu? e aí vem aquela coisa gente eu não vou aprender isso nunca na minha vida mas no final eu consegui o meu C1 e eu fiz o meu o meu estudo aqui na Alemanha eu não eu estudei no Brasil outras coisas na Espanha outra carreira e aqui na Alemanha eu comecei do zero outra vez a minha vida e estudei aqui na Alemanha também eu tenho meus estudos meu diploma é alemão então qual mensagem você deixaria então para as pessoas que no momento estão desmotivadas desacreditadas elas acham que o idioma não é para elas elas estão vivenciando isso essa coisa de que vontade de desistir será que é para mim mesmo será que vai chegar essa independência e tal que recado você deixaria para essas pessoas de qualquer maneira o número um não desistir de jeito nenhum persistir ler ler livro de criança uma das melhores coisas que eu indico aquele livro para criancinha de quatro cinco anos que ensina a hora que vai aqueles livrozinhos que parecem uma coisinha boba aqueles livros para bebê mesmo também manda lá que vai ser super legal o resultado e de qualquer maneira não desistir não desistir se mora aqui no estrangeiro tentar não cortar o ciclo com os amigos mas tentar afastar um pouco do pessoal que fala o idioma mãe não sei qual é o idioma cada um que fala um no meu caso o espanhol também é idioma mãe para mim mas afastar um pouquinho a televisão do Brasil nem pensar tá bom o rádio tem que ser no alemão cabeça aqui na Alemanha ler jornal ler pequenos artigos de jornal para ir juntando as palavras outras palavras no vocabulário eu acho que esse é o melhor caminho e participar do evento independência no alemão que é um evento 100% online não precisa sair de casa é gratuito e eu vou entregar minhas melhores aulas gratuitas para vocês a partir do dia 19 de fevereiro mas para participar disso você é só quem está inscrito tá e Ravila eu consigo ver depois não as aulas saem do ar quando a gente encerra o evento para participar só digitar aí quero que você vai receber um convite desse evento é importante falar isso beleza eu quero participar também tá bom mas agora eu vou me despedir maravilha já tenho que terminar tudo aqui a filha está esperando por mim aqui posso me mostrar? pode me mostrar não sei se você tem mãe não está funcionando aqui mãe não sei não consigo girar a câmera porque me bloqueou aqui para frente deixa eu ver não não consigo girar só se eu girar assim ó oi tudo bem boa noite então tchau tchauzinho para vocês foi um prazer tchauzinho eu também quero participar da aula tá maravilha só digitar quero em qualquer comento em qualquer post meu quero que você recebe um convite automático obrigadão beijão obrigado por participar pelo sucesso tchau tchau que interessante né gente primeira vez que eu chamo alguém da audiência assim para conversar gostei bastante da experiência vou fazer mais vezes demora até um pouquinho para alguém aceitar acho que vocês estavam com receio né quem está na live desde o começo o pessoal estava com receio de entrar alguma coisa assim vamos tentar fazer essa manhã bater um papo sobre a situação de vocês ela até me surpreendeu porque eu não achei que ela já soubesse se comunicar em alemão e tudo mais mas ela já mora aqui há bastante tempo já se comunica já é independente tinha uma questão bem específica ali que é melhorar a questão da gramática foi pouca experiência massa fazer isso é tem gente que está mandando convite aqui agora para participar gente eu tenho que agora já não dá mais tempo beleza mas eu posso infelizmente não vai dar mais tempo eu vi que o o Clinger Costa mandou aqui mas infelizmente eu não vou conseguir e a Ana também gente a gente pode conversar amanhã a gente pode fazer uma live amanhã vocês entram beleza desculpa não poder atender porque realmente eu tenho que finalizar para fazer outras coisas aqui mas a gente conversa depois tá bom então tchauzinho um grande beijo para vocês grande abraço e vamos para cima amanhã tem live é já que